E aí, Edson, gostou da fila de manhã? Nossa, adorei. Meu Deus do céu, velho. Quanto maluco ruim tinha no meu time, Chidi. Caralho. Mano, ainda bem que eu não tava streamando, velho, porque eu tava falando umas coisas pros caras aqui que, mano... Só por Deus, parceiro. Só por Deus, viu, parceiro. Mano, tu tinha que ver, Chidi. Era tipo assim... Mano, os caras não paravam de digitar, velho. Mano, os caras não paravam de digitar, viado. Eu tava, tipo assim, querendo jogar o jogo. Um maluco não parava de digitar merda pra você. E o outro não parava de digitar pra falar pra ele parar de digitar. Mano, nossa, eu tava tendo um ataque, mano. Eu tava com tanta raiva já que depois daquele jogo eu só falei, não, deixa quieto. Valeu, 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 valeu. Aqui, aqui. Achei, 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 achei. Essa música é muito pó, gente. Kai'Sa. Já comprou a Kai'Sa com uma skin na main, Capitão. Já, na hora que saiu. Primeiro eu comprei lá e depois aqui. Você vai no Lua Faluso, mais pro Copa, não sou. Cara, o show que eu mais quero ver são os do Hardwell, da Lana Del Rey e alguns outros de uma galerinha menor. Eu nem vi os horários aí dos dias, né, pra saber. Vai que a Lana e o Hardwell caem no último show do domingo. Porra, Lana Del Rey é absurdo. Cala a boca. Eu ganho solo. Relax. 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 Não matou. Eu não sabia que ele ia flechar. Se eu soubesse que ele ia flechar, eu tinha flechado atrás. Eu não sabia que ele ia flechado atrás. Mas aí o boneco não tá roubado. Moleque, essa música aqui que tá tocando agora me lembra a música da Priscila Alcântara, lá que é. Eu queria voar. Eu queria voar. Eu queria voar. Eu aprendi a voar. Mano, é muito boa essa música, velho. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu não sei se eu aprendi a voar, mas é muito boa a música, eu fiquei de cara. É, ó. Nossa. Ficou muito pica, velho. Eu aprendi a voar. Ah, cadê o Skarner, velho? Vai cair nossa torre, velho. Ai, meu Deus. O que que esse Skarner tá fazendo nesse jogo, moleque? Pelo amor de Deus. O fio dele no meu ânus. Por isso que perdeu o jogo passado. Olha o que que ele foi fazer. Foi roubar a porra do Blue. Eu vou ter um ataque, velho. Meu Deus, esses Skarner. Eu vou ter um ataque, velho. Se eu começar a ter um ataque epilético aqui no meio da estreia por causa desses Skarner. Caralho, trollou demais. É o Regrets esses Skarner? Será, velho? Não, nem fodendo. Não é possível. Eu aprendi a voar. Nem fodendo que esse maluco tava parado no mato até agora, esse Cain, velho. Meu Deus, não acredito nisso. Fazer outra build esse jogo que eu preciso de... Preciso de... Tá trolando absurdos. Ai, que doideira, né? A Priscila apresentava um programa, tipo, pra criança. E a mina canta mó bem, né? Várias doideiras. Nossa, se emocionou um pouco. Já morri, já. Ou não, né? Graças a Deus o útil do meu boneco é da hora. Coyettes, você que é um exímio dominador do assunto de como que se faz pra ter medo de pegar mulher. Mano, pra ter medo de pegar mulher é só ter medo. Tipo, não tem dificuldade nenhuma. Se eu olhar pra mulher e falar, não vou conseguir. Aí você tem medo. É difícil assim, velho? Pra ficar mais fácil de ter medo, tipo, sempre almeja umas minas, assim, muito fora do seu padrão. Uma mina que seja, tipo, bonita, rica e... Sei lá, velho. Bem de saúde, assim. Bem de saúde, não tô falando no sentido de saúde, saúde, né? Tô falando de você pegar uma mina doente. Tô procurando uma mina doente. Você entendeu o que eu quis dizer. Que isso? Meu Deus, velho. Nossa, eu tomei o bagulho. E é um cair em azul, velho. Cair em azul é puta bagulho de doente mental. Me emocionei, me emocionei. My bad. Quando eu fechar meu segundo item e comprar outra BF... Nossa, tô gigante. Eu atingi a lua. Regrets é a karma? Porra, tá jogando bem o Regrets de karma. Mr. Steal Your Girl. Regrets é o estuprador, então. Pisquei GG, roubei sua xereca. Olha aquele cara ali achando que vai pegar meu bagulho, ó. Valeu, irmão. Quê? Ah, eu não matei o Red, velho. Que palhaçada. Eu aprendi a lua. Eu aprendi a lua. Preciso fechar o bagulho de ataque speed logo. Pro ficar invisível. Não, o Kain vai fazer muita festa aqui, esse game. Tá bem. Ai, 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 me ajuda. Meu pai amado! Que Renekton é esse? Que isso? Pensei que o maluco tava 30 barra 1, velho. Porra. Caralho, o Renekton deu muito dano, velho. Eu aprendi a lua. Falta 3% de ataque speed. Essa aqui é a build que é, tipo... Eu não acho essa build tão boa quanto a outra. Mas ela não é péssima também. O item perfeito aqui agora é uma espada do rei. Ah, não! O item pulado errado. Meu Deus. Nossa, quase morri, velho. Eu aprendi a lua. Eu aprendi a lua. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não, velho! Olha, o Renekton... Que isso, esse boneco, velho. Porra! Também é que o Chico parece que tá jogando de riven com todos os champions, velho. Porra, build é que nem um ser humano, velho. Frozen Mallet no Renekton. Quem é que faz essa porra, velho? Renekton e Frozen Mallet, velho. Eu aprendi a vida. Eu aprendi a vida. Como é que... Olha esse Renekton, velho. Olha o dano desse boneco, mano. Meu Deus, velho. Porra, cara. Como que pode isso, velho? Porra, quem faz tab? Vou fazer tab e perder a passiva do meu e, velho. Cara, o Skyler trollou muito. Eu tava no base. Era só não se matar, velho. Ele foi lá e se matou, velho. Mori. 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 Let's fucking go! Pera puta, eu não posso gritar, velho. Por que eu tô jogando esse game de madrugada, velho? Caralho, eu não posso gritar, velho. É minha reação. Ah, por que são um e meio da manhã, né? Não posso gritar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Obrigado.